Tá filho de uma erva, vai levar o que não é teu, como é que tu vai dar o que é teu? Dá isso aí! Não vou curar uma erva desse que é dar o que não é teu. Nossa, velho, que agressividade. Tá ligado, mó vaga na risada de ladrão, tá ligado? Fala, minha galera do canal, e aí, beleza? Olha quem tá aqui comigo. Papai! Oh, meu Deus, o Nicholas Júnior, tava com saudade de você, meu filho. Oh, meu Deus. Galera, a parada é o seguinte, chegamos aqui na casa da Sandoca do Melody, vem ver tua avó, meu filho. Vem, vem, vem. Cuidado com a sua avó, que ela bate muito, meu filho. O que vai acontecer, pai? A gente vai perturbar ela. Acompanha, galera, a gente vai fazer umas mudanças agora, a Sandoca do Melody tá mudando de casa, não para numa casa. É, 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 é igual a cigana. A gente vai fazer umas mudanças agora aí, vamos ajudar ela aí, né, Júlio Gracis Júnior. Eu? Eu vou ajudar ela. Vai sim, meu filho, ajudar sua vovózinha. Então, galera, acompanha, deixa o like logo, né? É, deixa o like logo aí, vai. Fala, Sandoca do Melody. Olha, olha, quase não tem, ela quase não tem brinquedo aqui dele, tem esse saco aqui. Tá aqui, tô gelado. Uma chinela na costa logo. O que é que ele quer, mãe? Gelado. Eu quero gelado. Aqui, olha. Eu venho pra, eu venho pra comer gelado. Ah, tem que fazer água aqui, tem? Tem, tá aqui dentro. Bora, 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 fazemos mudanças, bora, 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 bora. Pega, pega teu irmão, seu sacola lá, Júlio Gracis, esse sacão preto aí. Pra que tudo isso de urso? Você vai montar uma loja de boneca de urso? Bora, pega logo. Pega, pega isso, Júlio Gracis. É, do meu tamanho. Toma, esse aqui. Tô muito inveja. Toma, aqui, ó. Vai, então eu vou te dar já uma ripada, meu irmão. Atenção, galera, agora a gente vai distribuir essas bonecas aí na rua. Não, vai nada, Tiago. Eu vou fazer as doações. Tu não tá nem leso, o tio atrás de ti. É, não, é, não, a gente vai distribuir essas bonecas na rua. Quer uma boneca pra você? Quer uma boneca? Quer uma boneca? Quer uma boneca? É, é, é. É, é não. Ah, não. Marça, larga essa porra. Larga essa aí, é não. Não, Tiago. Tu vai comprar tudo da de cara. Ah, o cara vai dar pra menina. É, vamos dar. Não dá teu chinelo aí, Inês. Filho de uma égua, tu vai duvidar. Ah, Thiago, não deixe. Tava de boneca, mano, muito boneca. Ah! Batei de menor aqui. Batei de menor, Zé, conselheira, pô, eu batei de menor, viu? É, ó, dá um exemplo, viu? Bora, bora, bora. Esses brinquedos aqui que é para doar, hein? Vai, não, pode levar. Esses brinquedos para doar, vai. Porra nenhuma, tu quer a porrada que tu quer. Olha o brinquedo! Para, Thiago! Olha a boneca! Vou pegar esses brinquedos aqui para doar, entendeu? Cadê o anão, cadê o anão? Olha o brinquedo! Brinquedo! Traga a sua filha! Traga a sua filha para pegar uma linda boneca da sandoca do Melody. Brinquedo! Da youtuber, a sandoca do Melody está doando as bonecas dela. Que porrada que tu quer. É, tu e o anão que é de peia na coca do Melody. Ô, menino, menino! É, Patessa, deixa o carro te dar de um pé, olha aí. A mão desgraça! Olha isso, Anoca! Olha, não vai não! Que tira dele! Ah, ah, ah! A boneca besta! Olha! Olha! Tu vai pegar uma rimpada de mim! Vou te mexer na tua conta bancária lá e comprar a minha boneca! Tu vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Ai, 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 ai! Olha, ele vai pegar porrada de mim, vai! Como é, Cedoca? Tá quieta-se teu filho que ele vai pegar porrada de mim! Logo! Bora, te arranca pra cá! Olha a boneca! Para de graça, Thiago! Ferece as bonecas aí, não! Olha a boneca! Metade dessa boneca! Para de filmar que você... Ó, eu tô dirigindo! Então para de tá filmando e contando mentira pros outros que é feio! Olha a boneca! Olha a boneca! Olha a boneca! Olha, não, eu te dou ali um cascudo! A boneca! Ih, não, tu vai doar o presente da sandoga do Meldi? Sim! Ih, 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 ih! Ele tem a vizinha aqui, ó! A vizinha que eu vou... Vou doar! Ei, pra onde, Thiago? Volta pra cá! Não é pra ver esse vizinho mesmo! Tô com vontade de apoiar aqui! Dou uma lapatia lá, dou uma lapatia! Bora, Thiago! Te arranca! Ô, tá filho de uma erva! Vai levar o que não é teu! Como é que tu vai dar o que é teu? Dá isso aí! Dê uma erva desse que dá o que não é teu! Nossa, velho! Que agressividade! Tchau, tchau! Tchau!